Olá, paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, ou um bom dia, ou uma boa tarde. No horário que você estiver assistindo esse vídeo, estamos mais uma vez no programa Três Minutos com Jesus, gratos a Deus por essa oportunidade, onde estaremos refletindo sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, onde nos traz paz, alegria, confiança para caminhar mais um pouquinho, mais uma milha na presença do Senhor Jesus. Quero refletir neste momento a palavra de Deus que está localizada na carta do apóstolo Paulo aos Felipenses, capítulo de número 2, você que está aí nos assistindo e quiser acompanhar essa leitura, está no capítulo 2 de Felipenses, versículo 5, a partir do versículo 5, que nos diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Estaremos refletindo nessa palavra, eu quero aqui também me apresentar, sou o presbítero Daniel Campos, estamos aqui falando da congregação de Vila Isabel, que está localizada na rua Ulisses Vieiras 297. Estamos aqui então nessa congregação com o pastor Paulo Costa e estaremos refletindo sobre essa palavra, onde nos diz o que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entregou, ele deixou a sua glória e desceu aqui na terra como servo, não é? Servo, ele se humilhou, ele passou todas as nossas necessidades, tudo que nós passamos hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também passou em forma de homem quando ele desceu aqui na terra. Então sabemos que tudo que nós passamos, o Senhor Jesus Cristo, ele conhece nós perfeitamente e assim ele consegue trabalhar em nossos corações. Então devemos apresentar tudo a ele. A palavra de Deus diz que ele em forma de homem, 100% homem, 100% homem, ele teve todos os sentimentos aqui da terra, todos os sentimentos. Então não há nada que ele não possa fazer, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Se o nosso sofrimento é sentimental, se o nosso sofrimento é financeiro, se o nosso sofrimento é espiritual, ele nos conhece perfeitamente. Então basta nós abrirmos os nossos corações e dizermos a ele, Senhor, estamos aqui na sua presença. Basta nós se apresentarmos a ele. E você que está nos escutando, que está nos assistindo neste momento, abra o seu coração, venha escutar a palavra do Senhor Jesus, porque ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Então não deixe de se apresentar ao nosso Senhor Jesus, que é o único salvador de nossas vidas. E ele pode, com certeza, todas as coisas. E assim, você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo aos seus amigos, você que está nos ouvindo, compartilhe esse vídeo, porque o nosso Deus é um Deus poderoso e pode todas as coisas.